Ó, aí você chega em casa e olha o que eu encontro. Ó. Diz agora, hein? Obrigado, meu amor. Ó, tem mais aqui. Tá vendo? Olha aí, gente. Esse meu passarinho me surpreendendo a cada dia. Ó, que coisa linda. Gente, quanto vale isso, hein? Eu acho que não tem preço. Patrãozinho, fala, quanto vale? Meu Deus do céu, que obra é essa? Que lindo. A mamá, surpreendendo o patrãozinho. Um cheiro, mamá. O dia começou bem por aqui, viu? Uma missão dada. Missão cumprida, mamãe. Missão cumprida, patrãozinho. Olha o que eu acabei de ganhar. Olha que lindas minhas flores. Rosas vermelhas e brancas. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Olha quem que deu. E vocês acham que me deu essas flores lindas? Só podia ser ele, ó. Meu príncipe. Lindo. Você que é uma princesa. Você veio... Deixou até café da manhã pra mim hoje. E você veio aqui sem dormir, né? Almoçar comigo. Dormi. Te amo. Obrigada, amor. Traz aqui. Gente, falar um trem pra você. Olha. Eu trouxe... Não, eu tô aqui, né? No camarim. No vaso. Né? Olhando aqui as flores que eu trouxe pra Maiara. De repente eu passo pro lado. Tinha um vaso. E tinha um vaso com outras flores. Júlia saiu correndo. De quem que ela ganhou isso aí? Vai. Fala. Fala agora, Júlia. Senão você vai cair. Senão você vai cair. Já tô avisando. É da Globo. Agora ela te ganhou de presente. É da Globo, amor. Vai, bora lá passar o texto. Menininha, menininha. Você se comporta. Pronto pra te sacanear, né? Você viu que eu me fez uma auê com coisa que eu não dei, né? Gente, eu vim aqui no Sotocatop, na gravação, pra ver se ela tá fazendo certinho. E acredita, amor. Já me colocaram pra trabalhar. Já estão te colocando pra trabalhar. O que você vai fazer? Vou comandar agora aqui os stories do Sotocatop. E mostrar tudo pra vocês o que vai acontecer aqui nos bastidores. Tá bom? Então, pronto. Melhor possível, né? Você é o melhor de todos. Deixa comigo. Eu vou sacanear todo mundo hoje. Ah, meu Deus. Deixa comigo. Começando por aquela ali, ó. Ó. O tênis não tá combinando. Tá combinando esse tênis aí, com essa meia preta e essa roupa chique. Vamos repetir aí, Mayara. Deu um intervalinho aqui. E a gente ia sair pra comer e ir pra fora. Mas a gente resolveu não arriscar. Arriscar muito, né? São Paulo é meio perigoso, trânsito, demorar. É, almoçar comigo, gente. Aí a gente vai almoçar aqui mesmo, né, grupo? Prat-fit, ai, que orgulho, né? Fala a verdade. É, o meu tá diferente. Aí a cara de pira. Amorzinho, quanto que tá a enquete aí? Agora eu não tá ganhando pra não mexer. Peraí. Então deixa eu ver quantos porcento. Quer ver? Mostra aí. É a enquete pra não mexer no telefone do marido. Enquanto ele sai pra almoçar ou fazer alguma coisa. No telefone do namorado, do marido, quer dizer... Vai, quanto que tá a enquete? Ela pôs uma enquete falando... Mexo ou não? Quanto que tá? Tá... Deixa eu ver. Não tá ganhando. Sim, 47, não 53. Aí, tá vendo? O que que mudou? O povo ainda tem senso ainda. Pois é, ela tava 100% agora em... De... De... Tá mandando eu mexer e agora tá comprando. Tá vendo? Então... Que continue assim.